Ó, gente, tô aqui no centro de São Leopoldo. Olha o que eu encontrei, gente. Um brecho só. Todos os sábados eles vêm aqui fazer ação pra arrecadar fundos pra cuidar dos cachorrinhos, né? Também, né, ó. Aqui eles tão montando agora, ó. Deixa eu virar aqui e vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Olha, gente. Ah, tem até gatinho. Olha que bonitinho. Ali tem dois deitados, ó. Aí tem as roupas aqui. Ó, aqui tem os bonés. Bem novinho. Eu peguei duas bolsinhas. Olha essas bolsas, gente. Olha isso aqui. Dá vontade de comprar todas pra levar pra vender. Olha isso aqui. Eu já peguei duas pra mim. Tem essa aqui da Dakota. Gente, olha essas bolsas aqui pra te levar. Da Chutes, pra levar pra praia, ó. Lindo, 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 lindas bolsas, ó. Custa 20 reais as bolsas, tá? Olha essa aqui da Chutes. Bem grandona. Ó, essas aqui eu fiquei apaixonada, gente, ó. Pra levar pra academia. Só que eu peguei uma igual essa aqui da Coach. Olha que linda. Olha lá, ó. Eu já garimpei aquelas duas ali. Olha essa aqui de palha, que linda. Tem as Clutes também. Olha que eu peguei. Essa da Dakota. Olha que linda. Tá com papel dentro. Aham. Por isso que ela não tá gostando. Não, olha a alça. Eu gostei da alça dela. Achei ela bem diferente. E peguei essa aqui da Coach pra levar pra academia. Ela tem um nylon bem resistente. Que daí pra... Pode chover, né? Pra levar toalhinha. Ai, eu amei. Segura. Eu deixei pra ela. Olha os estojinhos também. Lindo, 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 gente. Aham. Olha. Eu vou levar porque eu gosto de bolsa. Olha. Muito lindas, lindas. E aqui tem bolsas. Aqui também tem coisas... Isso aqui é R$22,00? Não, né? É? É um kit secador e prancha. Nunca foi usado. Mas a pessoa que doou ficou com o secador e aqui só está a prancha de cabelo. Ah, só está a pranchinha. Isso, mas é novo. É B-Volt. Tudo certo. Olha os talheres, bem bom. É, esses talheres, eles são itens de colecionador, né? Eles valem as colheres. Muito. A gente tá vendendo a R$2,50. R$2,50 cada um, gente. Eu gostei dos garfos, ó. Eu queria fazer um jogo assim, ó. Ó, tem assim também. Tem os pratos de colecionador. Ai, essas... Quanto é cada espátula? Espátula eu gosto. Ah, R$1,00. R$1,00 as espátulas, ó. Aqui é R$1,00 tudo, ó. Legal. Podia levar umas mais novinhas assim, ó. Pra mim. Essa aqui é da Tramontina, gente, ó. Mas eu não vou levar porque eu tenho. Aí tem... Olha que bonitinho. R$18,00 o jogo. R$18,00 o jogo. Olha que bonitinho, gente. Ó. Que amor. Tem assim. Tem os potinhos. Aqui tem algumas coisas de... De... Itens pra cachorrinho. Olha que bonitinho esse aqui. Não, isso aí é de criança. Pra criança. Não, é de cachorrinho. Se a pessoa quiser usar pra botar pro cachorrinho. Aham. É, eu já tô associando porque tem ali, ó. Dois deitadinhos ali. Ó. É aquelas mantinhas, né? Ó. Aqui tá R$30,00 a mantinha. Aqui tem coisas de colchas pra casa, né? Olha que lindo, gente. Eu tenho três já dessas. Tem toalhas. Oi. Aí aqui tem roupas, ó, também. Tem roupas. Tá? Eu já peguei algumas lá. Já separei pra mim. Olha que lindo esse casaco. Lindo, lindo, lindo. Aí aqui tem mais roupas, ó. Olha que bonitinho, gente. Olha ali. Dormindinho. Tá pra adoção, gente. Quem quiser. Aí aqui tem bastante roupas, ó. Eu já peguei ali algumas peças pra vender. Pra vocês também, ó. Tá? Olha que lindo esse tricôzinho aqui, gente. Lindíssimo. Talvez a minha bateria cabe, gente, tá? Então se bugar meu vídeo é por causa disso. Ó. Aqui tem algumas coisas também. Lindo, lindo, lindo. Ó. Tem as biju. Pra vinho, ó. Eu gosto de garimpar biju também, ó. Tem sapatos, ó. Tem CDs. Ali eu já deixei algumas roupas. Ó. Olha aqui. Novinho, ó. Lindo. 44. 44 o tamanho dele, ó. Bem novinho. Aqui nessa arara tem mais alguns itens. O que que tem nessa caixa aqui? Roupa? Camisetas. Camisetas masculinas. Ah, camisetas masculinas. Aí tem mais aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Aqui tem mais alguns calçados. As camisetinhas. Tava passando pelo centro aqui, ó. Aí eu avistei, né? Você sabe que o brechó é comigo mesma, né? Ó. Peguei uma camisetinha pra academia. Livrai-me do mal, amado, olhado. Que bonita essa blusa. Não tem mais o tempo aqui de entrar, né? Você só fica alto. Você não se lembra como é que era num táxi. Eu não me lembro. Ai, que bonitinha essa bomba... Não sei como é que é o nome que fala, gente. Bem bonitinho, ó. Lindinho. Que lindo. Aqui tem mais tricôzinhos, ó. Eu peguei uma saída de praia, gente. Bem bonita, preta pra mim. Linda. O que vocês querem, Murias? É. É pra trocar? É. Aí tem o valor na etiqueta, né? Fica aqui no centro de São Leopoldo, gente, ó. Bem no centrão, assim, ó. Tá? Bem no centrão. Vrente a escola Visconde, ó. Todo sábado vocês vêm aqui, né? Sim, que não chove. Que não chove, gente. Tá? Eles estão aqui. Então vai vir pro centro, já dá uma passada aqui. Já compra, ajuda. Né? Ó. Aqui tem calças. Já peguei calças. Bem bonitas pra levar pra vocês. Essa aqui é da Poo, ó. Bem bonita essa aqui da Poo. Tá? Linda, linda, linda. Tá? Então é isso, gente, ó. Ó. Lindo. Oi, gente. Vim aqui pra terminar o vídeo, gente, porque acabou a minha bateria e eu não consegui gravar o final pra vocês. Mas vocês viram lá o brechó, né? Dos cachorrinhos. Tinha cachorrinho pra doação. Tá? Então eles fazem esse brechó ao ar livre ali, próximo ali, onde eu mostrei pra vocês daquela escola, pra arrecadar dinheiro, né? Eu já fiz algumas compras, gastei lá quase cem reais, gente, tá? Trouxe algumas pecinhas pro brechó e também comprei duas bolsinhas pra mim, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei essa, tá? Essa aqui que ela não quer me emprestar, né, mãe? É da Dakota, tá? Muito bonitinha essa clutch. Não é clutch, é uma bolsinha mesmo, né? Assim, ó, gente. Olha que linda essa aqui. Ela não quer me emprestar, então eu tive que pegar a minha. E comprei essa aqui pra academia, ó. Tá? Pra levar coisinhas na academia. Já vou deixar minha luva, já vou deixar minha garrafinha, já vou deixar minha toalhinha aqui dentro. Ela é da Coach. Não sei se é original, gente. Eu paguei vinte reais lá, ó. Vinte reais. Lindíssima. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter visto lá. Você é do sul, é de São Leopoldo. Dá uma passada lá, tá? Ela é assim, ó. Tá? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.